Que estilo é esse? Cafona. Talvez um pouco ultrapassado. Que ano que é bolera? Eu não sei falar porque eu acho que não tinha nascido ainda. Eu também não. Tchau! Parece que a mudança por aqui vai ser meio radical. Ele é mais pra uma outra ocasião e não pra ir trabalhar. De jeito nenhum. Você parou no tempo e a gente vai se desfazer de muita coisa aqui. Escolhi esse look. Você gostou? Não. Também não. Neste sábado, nove da noite, Esquadrão da Moda.